Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Ark, e hoje galerinha, tava lembrando aqui que eu falei pra vocês da questão das quibos, só que pra gente fazer as quibos, a gente precisa fazer as plantações primeiro. Então galera, eu vou começar fazendo uma plantaçãozinha simplesinha, um de cada, e futuramente a gente vai fazer uma estufa bem bacana, tá galera? Então vamos começar só fazendo uma plantaçãozinha básica, aqui eu vou comprar as caixas de plantio, acho que chama isso. Isso mesmo, caixa de plantio média, fibra, madeira, palha e pedra, eu acho que eu tenho quase tudo aqui, vamos ver aqui, o que eu não tiver eu já saio pra pegar. Não é nesse armário, é nesse daqui, fibra, madeira, palha e pedra, precisamos de mais um pouquinho de fibra e mais um pouquinho de pedra pelo que eu estou vendo. Beleza, vamos pegar aqui rapidão, vamos fazer uma plantaçãozinha pequenininha, galerinha, depois, com o tempo, a gente vai pegar e vai fazer umas plantações bem bacanas. Ó, já peguei até semente aqui, da hora. Sem semente também não tem como plantar, né? Show! Beleza, vou pegar uma pedrinha aqui. Depois eu vou fazer a bela estufa pra vocês, vou fazer uma estufa grande com o tempo. Mas pra começar, a gente tá precisando mesmo fazer essa plantaçãozinha básica. Eu vou fazer ela no chão mesmo, deixa eu ver a caixa de plantio aqui. Vão ser necessárias quatro, o que que vai faltar aqui? Pedra. Mas temos pedra aqui. Beleza? Depois aí, quando a gente domar nosso piteiro, a gente vai atrás das nossas ferramentas de metal, então, pra facilitar essa nossa vida. Madeira e pedra, mais madeira e pedra, caramba. Ó, um piteiro passando aqui por cima, dizendo que eu quero ser domado. Calma, amigo, não é tua vez ainda. Vamos com calma. Pedra, eu vou pegar umas aqui mesmo. E madeira, eu vou roubar do rigate aí, já que ele não tem... Não tá online e dá tempo de respawnar até no lugar. Aí ele vai ver esse vídeo, ele vai ficar falando assim, é, fica roubando minha madeira aí. Bom, deu pra fazer? Deu pra fazer. Beleza, vamos colocar as quatro caixinhas de plantio aqui, então. Ali na nossa casinha. Ó, vou deixar aqui do ladinho, ó, por enquanto. Aqui pertinho da água, na verdade, porque vocês já vão entender. Um, dois, três, vou botar bem retinho aqui. É, mais ou menos, como diria o Camargo. Aqui. 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 Beleza. Temos aqui. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer uma irrigação, galera. Então, eu acho que aqui tá como um tubo. Cara, eu vou falar pra vocês que eu me confundo um pouco com isso daqui, mas não é bobiça não, tá? É no nível 17. Então vamos ver no 17 aqui. É porque antigamente o arco era em inglês. E eu joguei nessa época e aí eu fiquei com essa, sabe? Sabe quanto é acostumado com alguma coisa? É difícil perder o costume. Bom, um desse eu já fiz. Precisa fazer... Ah, a gente não fez um em pé. Cadê o em pé? Esse. Beleza. Vai precisar do que agora pra fazer? Só pedra. Ah, vamos aqui pra frente. Cara, essa ponta tá sendo muito útil. Pegar um pouquinho de pedra aqui, hein? Bem rapidinho. E já faz todos os tubinhos que a gente precisa pra irrigar, ó. Olha só, galera. Nessa série eu quero trazer o arco. Deixa eu ver qual que eu já fiz. O arco, tipo, bem 100%, sabe? Do início ao fim mesmo, passo a passo. Quem curte esses passo a passo de game, aqui vai tá bem detalhadinho, tá? Não vou deixar passar nada. Nada mesmo. Então, quem gosta do arco vai, com certeza, ter o arco bem completinho aqui no canal, hein? Até os bosses. Porque faremos sim, hein? Faremos todos os bosses. Do dragão ao macaco à aranha, hein? É só vocês ficarem ligadinhos. É um 5 aqui. Ó, galera. Esse daqui é pra ser colocado dentro da água, pois ele é o cano que vai puxar. A água pra plantação. Esse daqui é o vertical. E esse daqui é o horizontal, ó. Eu acho que eu vou ter que pôr dois desse horizontal. Faz mais um aqui. Beleza, isso aí. E essa daqui é a torneira por onde a água vai sair, ó. Tão vendo? Água já tá saindo, ó. E com o tempo vai irrigando, ó. Irrigado, irrigado. Não irrigado? Será que não tá alcançando? Irrigado, ó. Só demorou um pouquinho pra pegar. Beleza. Irrigou tudo. O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai precisar fazer uma caixa... Opa! Ovinho. Vamos colocar aqui pra depois as nossas kibbles. Ó, galera. Quanto ovo a gente já tem, ó. Dez minutinhos que eu gravei o último vídeo. Já tem bastante ovo. A gente vai fazer a caixa de composteira. Eu acho que tá com esse nome aqui. Deixa eu ver. Tá. Caixa composteira, galera. Que vai fazer o fertilizante pra nós. O que eu preciso? Madeirinha. Vamos ver se tem aqui no baúzinho. Madeirinha. Não. Vamos formar um pouquinho, então. A caixa composteira, galera, nada mais é do que você colocar... Você vai colocar palha e cocô pra fazer fertilizante pras plantações. Por quê? Se você não fizer o fertilizante... Se você não colocar fertilizante e você colocar só cocô... O cocô, ele dura muito menos. E além dele durar muito menos... Ele vai... Ele, tipo... Tem menos fertilizante e ele acaba muito mais rápido. Então, em alguns minutos, às vezes, algumas horinhas... Ele já acabou e a tua planta fica sem fertilizante. E aí pode até morrer. Aí você tem que fazer todo o processo de novo. Então, eu particularmente aconselho vocês a fazerem o fertilizante. Ó. Vamos ver se a gente tem algum cocôzinho de algum animal. Só pra mostrar pra vocês como é que faz o fertilizante. fertilizante. Mais ovo de Dodô? Caraca, obrigada aí, Dodô. Deixa eu ver se os parasauros fizeram alguma coisa. Fizeram. Nossa, como é que eu vou passar aqui agora? Parasauro, dá licença. Obrigado. Tomar uma aguinha aqui. E, ó. Vamos colocar, galera. Vamos colocar... O cocô do animal. E... Deixa eu comer. Palha. Eu achei que tinha palha na mão, mas eu não tenho. Mas eu pego rapidinho aqui. Demora um pouquinho, galera, pra fazer esse fertilizante, tá? Não é rápido. Porém, depois a gente vai buscar um besouro. Que o besouro, quando você põe cocô no inventário dele, ele transforma em fertilizante muito rápido, tá? Mas, por enquanto, a gente vai fazer dessa maneira aqui, tradicional. Beleza. Eu já fiz um cocôzinho aqui também. E eu vou mostrar, galera, como é que a gente planta aqui. Eu vou plantar uma só, porque eu só tenho um cocô aqui. Vou plantar uma cenoura aqui. E eu vou botar aqui, por enquanto. Ele dura pouco, mas pra uma só eu acho que já vai dar resultado. E vocês estão vendo aqui que já tá germinando a nossa cenourinha. Bom, galera, eu vou dar um cortezinho. Vou procurar as outras sementes. E assim que eu estiver com as sementes, eu mostro pra vocês plantando todas elas. Bom, galera, voltei aqui então pra mostrar pra vocês. Eu consegui as outras sementes, as necessárias pra Kibble. Que então são a cenoura, que eu já tinha colocado aqui. Opa. Aqui, ó. A fez já foi quando eu apertei aí, ó. O milho, galera. Aqui, ó. Já coloquei também. É só apertar aí em cima com o fertilizante. O limão. E a batata, galera. Então, esses... Essas são as quatro... Os quatro vegetais que vai pedir nas Kibbles, ó. Todos aqui plantadinhos já. E, além disso, vai pedir Majorberry em todos. Mas o Majorberry a gente consegue facinho farmando. Então, não tem necessidade de a gente plantar agora. Depois, talvez, quando a gente tiver a nossa estufa. Que é a estufa da bônus de fertilização. Enfim, é um monte de coisa que depois, quando a gente for fazê-la, eu ensino pra vocês. Aqui, galera, o nosso fertilizante tá fazendo, tá? Lembrando pra vocês que precisa pôr fertilizante sim. Porque as fezes dos animais e humanas, elas duram muito pouquinho, ó. Já tá acabando. Já vou ter que pôr mais. Senão minha plantação vai morrer. Mas vai demorar um tempinho pra fazer o fertilizante. Então, por enquanto, eu vou ter que manter assim. No próximo episódio, galera, eu vou mostrar pra vocês o fertilizante pronto. E também os vegetais prontos aqui. Pra gente, então, começar a fazer a nossa primeira Kibble. Que vai ser a Kibble de Dodô. E começar a fazer as preparações pras próximas também. Valeu aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de passar no canal da galera aqui que tá na descrição. Que também tá gravando o ARC aqui no servidor. E é isso aí. Valeu!